Boas malta, bem vindos ao início de uma nova série aqui no meu canal. Vamos, finalmente, eu sei, eu já devia ter começado ontem e se calhar até tinha conseguido pôr ontem, mas não o fiz porque fui à praia. What? Como é que isso é... What? Não é? Eu saí de casa, fui à praia, que é algo que eu nem aprecio assim tanto. Eu sei, whatever, ok. Vamos começar agora com Pixelmon. Eu já tenho isto tudo instalado, eu espero que não lague muito. Eu tenho a certeza que vai haver sempre uns breaks e o caráculo, mas no início, mas se for jogável é bom, porque eu quero que isto seja jogável, porque eu queria fazer esta série, não é? Portanto, o nome do mundo vai ser... Ups! Malta, eu vou pensar num nome fantástico, ok, e venho já, vai ser mesmo fantástico. Até vou à net mesmo pesquisar nomes fantásticos de séries e depois vou a copiar. Se calhar, Lenda do Redmon. Então, tipo, é isso, olha, nem preciso ir à net, é isso mesmo, Lenda do Redmon. Mesmo em homenagem à Lenda do Redstone, que foi a minha série favorita de sempre, de Minecraft, foi fantástica, mesmo, foi brilhante, vi todos os episódios de toda a gente. Adiante, saber género, isso, já, eu quero este... Ok, cheats, eu tenho a certeza que vai dar jeito um dia ou dois de ter criativo, tenho a certeza, já sei como é que eu sou, portanto, mais vale deixar isto já ligado. Bonus de Chesser, não me ensinar a disso, World Type Default pode ser... Survival, certo? Tipo, nós vamos fazer uma série completamente normal, portanto. Vamos ter que jogar Minecraft normal, mas vamos ter Pokémons, percebem? Portanto, o meu objetivo não é só andar a apanhar Pokémons e cagar no... Basicamente, vamos ter uma série de Survival, como antigamente, e também com a adição de Pokémons, vamos perceber, portanto, vai ser assim uma coisa... Pá, espero que seja divertido, vamos perceber, espero que seja divertido, até porque eu já não faço uma série assim há muito tempo e eu já não sei como é que isto se faz e blá. This is a fan-made mod. Não, calma, deixa-me ler com o meu stack, eu ando a treinar. Ah, foda-se, então já não posso... Ok, então. Welcome... Não, já não consigo... Epá, como é que eu perdi a série? Eu estava a fazer com um Russian accent, very good. Yes, welcome to the world of Pokémon. Thank you for installing this mode. Now, please pick your desired starter de Pokémon. Ok, Bulbasaur, Chikorita, Trico, Tortuig, This Guy, Squirtle, Totodile, Mudkeep, Piploop, This Guy, Charmander, Cyndaquil, Torchic, Chimichar, and another guy that is not, I don't know. Ok. Ora bem, eu normalmente costumo escolher o Totodile porque é dos Pokémons maiores e eu gosto sempre de ter aquela chance de ter um Pokémon gigante, tipo Faralligator fica meio enorme. Mas, como eu estou sempre a escolhê-lo, então vou escolher um novo, portanto, os que eu costumo escolher mais são o Charmander, Totodile, da terceira geração raramente escolho algum porque não... Whatever, mas quando escolho é o Mudkeep, aqui é quase sempre o Tortuig porque eu gosto do Torterra e da quinta geração, nunca escolhi nenhum, mas também não vai ser agora que eu vou escolher, porque é tipo, eu não me... A partir da quarta geração já... A quarta geração ainda gosto do É, mas depois a partir da quinta eu já não conheço nada quase e sou um bocadinho cocó e não gosto muito deles sequer, portanto. Mas eu vou com um que não costumo escolher, portanto, vamos, sei lá, Chikorita, Syndaquil... Ah, vou escolher o Syndaquil. Porquê o Syndaquil? Porque foi um dos primeiros Pokémons que eu escolhi na altura quando tive o Pokémon de Silver, que é o meu nome já agora. Quer dizer, o meu nome não é Pokémon de Silver, mas vocês fizeram. E o ler no Teotai Flow já era muito fixe e claramente eu estou a ter breaks. Claro que também fomos, se calhar, num dos piores biomas de sempre, mas está-se bem, ok, whatever. Ora bem, eu devia ter quitado, se calhar, a minha skin, que é para ser tipo Seth Rollins, treinador de Pokémon, mas whatever, man. Ou sou o Seth Rollins só, olha para isto. Também já parece um treinador de Pokémon, parece um Power Ranger. É mais um Power Ranger. É o Power Ranger preto, mas sem a máscara. Ora bem, a primeira coisa que nós temos que fazer, sendo que isto não vai ter monstros, pois não? Penso que não. Não, 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 eu quero isto em... Pá, será que está... Tipo, não vale a pena, porque isto não vai ter monstros, certo? Eu acho que isto substitui os monstros, portanto, não há monstros sequer. Portanto, eu vou deixar em peaceful, mas depois vocês nos comments digam-me se há monstros ou não, e se sou velho, o meu tem easy ou normal. O meu tem normal, é o que costuma ser sempre. Ora bem, sendo que estamos numa jungle, eu se calhar vou já começar a partir aqui umas jungle madeiras. Jungle getting wood. Este achievement é sempre o melhor. É o meu favorito, é o meu favorito. É que tiver uma piada, não sei, tiver uma unjou para criança, mas tiver uma piada sexual, entendem? Porque getting wood, que é que é, para vocês que não perceberam, obviamente, que tenho a certeza que há imensas pessoas, getting wood é a mesma coisa, tipo, direcção. Estão a dizer, o quê? Não é? Tipo, malandro. O Notch, ou o Jeb, ou o Snow, eu não sei, eu não sei quem é que faz este jogo já, eu não sei quem é que está in charge deste jogo. Supostamente o Notch agora já não... Passou... Passou a ser... Ok, não consigo saltar a hora aqui. Passou a... Passou a Minecraft para outra pessoa, não foi? Acho que foi assim, eu já não sei bem, eu não percebo nada disto. O que eu percebo, o que eu percebo é que estava aqui uma gruta e eu peço mais uma vez imensa desculpa pelos breaks que nós todos vamos presenciar, mas é pá, tem que ser. E eu agora pus aquilo ali porque, é pá, apeteceu-me. Ora bem, deixa-me fazer aqui uns quantos sticks e vamos já fazer uma picareta de madeira, que era aquilo que eu fazia sempre, lembram? Não sei se se lembram, eu fazia sempre só uma picareta de madeira e depois começava a colecionar logo cobblestone, pá caraca, vou fazer logo as ferramentas todas de calhau, porquê? Porquê é que abriríamos estar a desperdiçar tempo a fazer, não é, picaretas e o caralho de madeira, tinha machados e espadas de madeira, quando tipo, nós já estamos ali colo e tudo, olha que fantástico, é? Isto é brutal, meu, Minecraft, mano. Minecraft, há pouco tempo recebi um comentário a dizer se eu ainda achava piada o Minecraft e, é pá, parte de mim sempre, não sei porquê, gosta disto, gosta desta fase do Minecraft, desta fase de início em que nós estamos, tipo, a ter todas aquelas ideias para o que vamos fazer e depois acabamos por não fazer nada, a não ser que não sejam eu, nesse caso, se vocês não forem eu, provavelmente vão fazer mesmo coisas, eu é que sou sempre a mesma coisa, não é, sou sempre um triste, mas adiante, vamos então fazer isto assim, vamos fazer, pronto, já não, foda-se, pá, o meu rato está tudo estranho, eu não sei o que é que se passa. É que isto é um rato que custou menos de 5€ nos chineses, acho eu, eu não sei se foi nos chineses mesmo, mas foi numa altura em que nós não tínhamos muito dinheiro e eu precisava mesmo de um rato, e então, olha, foi este, e até agora tem funcionado bem, só que, pronto, às vezes é um bocadito, lá está, nota-se que é só um rato de menos de 5€, acho que foi tipo 3, ou caralho, portanto, whatever. Ora bem, vamos então apanhar isto, se bem que como estamos em peaceful, tecnicamente não vamos precisar de comida, mas precisamos de luz na mesma, não é, precisamos de luz na mesma para as nossas coisas, e vamos encantar as coisas também, e isto dá-nos experiência para encantar coisas, obviamente que não vale a pena termos, quer dizer, vale porque nós temos de encantar picareta, e apanhar oros e o caralho, eu não sei se o Pixelmon já tem, tipo, também tem novos oros e o caralho, nós temos de explorar, aliás, de encontrar para minar, não é, mas eu penso que pelo menos os fósseis são precisos, eu acho que é preciso fósseis, portanto, epá, é aquela cena, e eu, não, ok, isto é só a partir do Minecraft 1.9, não é, é que eles adicionaram aquela cena da segunda mão aqui no Minecraft, portanto, para já eu tenho que ter as tochas ali, mas é onde eu estou mais habituado a tê-las, portanto, não me interfere muito, não me interfere muito o sistema, ora bem, vamos só pôr tochas até ao fim, pronto, é aqui, tudo bem, sim senhor, ok, jogo, eu admito, ok, eu aceito que tu me ponhas um fim, assim, tão, tão, tão repentino, à minha exploração de cabos, vamos agora partir isto, por acaso, era fiz termos o tricap, ah, caralho, para de lagar, meu, por amor de Deus, não breques jogo, a sério, vai, ao menos, pelo menos, se fores para brecar, não breques muito, e depois não dessincronizes a minha voz com o vídeo, está bom, obrigado, action, és um amor, eu já, eu já, eu tipo, eu não mexo em quase nada das definições do action, porque tipo, eu já tenho medo de depois as gravações não ficarem como deve ser, porque eu sei que antigamente ficavam sempre porreirinhas, não é, não havia problemas de sincronização, não havia problemas com quase nada, penso eu, já agora, vocês provavelmente vão ouvir cães, porque, epá, há cães lá fora, e eu também estou a começar a assar aqui, porque eu tive que puxar a janela, que é bom, às vezes não ouvirem tanto os cães, e então estou aqui a assar, estão tipo 70 graus aqui dentro, agora bem, what the, ei não, música de Minecraft, que é isso, por amor de Deus, por amor de Deus, música de Minecraft, ai, música de Minecraft, ora bem, isto supostamente é um jogo, é um modo Pokémon, portanto nós se calhar também devíamos ir apanhar um Pokémonzinho, que eu estou aqui com o meu Cyndaquil a nível 5, e isto não é bom, isto não é bom, ora bem, então vamos fazer o seguinte, é que não há Pokémons aqui na selva, por alguma razão, pelo menos eu ainda não vi nenhum, eu leio-no que antigamente, tipo, era só Pokémons e caralho, portanto, é assim, tenho a certeza que sou só eu a ter algum azar, vamos explorar um bocado, olha, já está ali, olha, está ali um Psyduck, está ali um Epimbel, está ali uma melancia, ok, isto parece-me, ora bem, o Cyndaquil vai me rebentar todo, não é? O problema aqui no início também é conseguir evoluir os Pokémons, porque eles, uou, está aqui uma mosca, ok, não vou conseguir matar, amigos, foda-se, ah pá, está aqui, malta, está aqui uma mosca, ah pá, e agora, fú, o que é que eu vou fazer agora, o que é que eu vou fazer, sai mosca, e já viu o que é que é, se desse para ouvir perfeitamente o bzzz dela, era muito mal, está aqui um Mankey, ok, nível, ah pá, só nível 12, é que eles são tipo, mais do dobro do nível do meu Pokémon, ele vai ser completamente obliterado, meu, sai daqui, puta de mosca, se calhar vou ter que tipo, pôr na pausa, uuuh, ok, o Epimbel é o 37, eu não quero ir contra ele, muito menos, quer dizer, é pá, se eu for, olha, vamos apanhar uma fleijinha, porque é tipo, pronto, é aquela cena, vamos pôr a fleijinha aqui, que era onde estava sempre, e temos uma fleijinha já, então, mate, ok, mate, ponte, ok, mas já agora, isto não é o Tobias, sou mesmo eu a ser maricas, I guess, temos aqui umas lancinhas já, e é assim, eu tenho que ir contra Pokémones, fraquinhos, meu, porque isto é muita forte, meu, tipo, eu tenho que ir contra Magikarpos, olha, um Imolga, eu não sei que Pokémon é este, mas sei que é da quinta geração, portanto, lá está, é essa a razão pela qual eu não sei, não há água, não há nada? Não, ora bem, então peraí, calma, calma, temos, temos, olá amigos, outra vez então, estão tão contentes, uma das milhões de interrupções que vão haver nos meus vídeos, porque, pá, lá está, eu não estou na minha marca isso, portanto, a malta se vier ao meu quarto e eu tenho de parar um bocado, mas, o que é que eu estava a dizer, já não me lembro, eu se calhar não estava a dizer nada de jeito, mas, o que eu quero é sair do bioma de jungle, que claro, obviamente, que eu tinha de calhar num daqueles que são, tipo, gigantes, ou carago, eu não sei porque é que tem que ser enorme, já agora, eu não sei se vale a pena, já, vale, vale, o machado parte isto mais rápido, e é assim, isto aqui é comida que depois eu posso plantar e tudo, vamos ver, portanto, é mesmo a Pereira, lembram-se que a Pereira era só mancias na série dele, portanto, eu também vou ser assim, vou copiar-lo, lá está, lá está, nós youtubers agora copiamos uns aos outros sempre, portanto, é aquela cena. Ora bem, na água, eu gostava de encontrar Magikarpos, porque normalmente é os Magikarpos que eu uso para para evoluir os meus pokémons no início, que estão a nível 5 só, e olha, este aqui, é um side-up menor, ai, eu ainda não vi se o meu sininho daquilo é o quê? Como é que isto vê? Summary? Ok, ability, lá, 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 e se não me interessa para nada, o quão grande é que ele é? Como é que eu, ah, aqui, moves, não, stats, está aqui, Growth Ordinary, ok, então ele é completamente normal, pronto, não vamos ter um Typhlosion gigante, não é? A não ser que eu encontre outro sininho daquilo para o substituir, ok, isto é só side-up que se meu na jungle, olha, está ali, ui, o que é aquilo? Ah, são Odishas, ok, mas os Odishas eu, tecnicamente, até podia lixá-los, só que eu só estou a nível 5 e acho que não tenho nada, pois, eu só tenho Tackle e Lear, para de... Ai, caralho, pronto, agora eu irem todo ao contrário, já não sei onde é que estou, caralho. Ora bem, vamos lá ver, será que há aqui Magikarpos? Olha, está ali um Odish na água, por alguma razão, está ali, está ali qual é que... Olha, estão ali Magikarpos, pronto, ok, vamos lá, manos, vamos lá. Amigos, estão prontos? Deixem likezinho já, aliás, gostinho, deixem gostinho. Olha lá, estão aqui bué, estão aqui bué a cenas, meu, olha aqui, Odishas, olha isso, cheio, daquilo são Goldux, Holy crap, ok, vamos deixar os Goldux em paz, os Goldux, exato, vamos deixar os Goldux em paz, mas vamos derrotar este Magikarpos já, que isto vai ser mesmo easy-peasy, olha isto. Em que botão é que se carrega? É no R? Exatamente, ok, R. E o sent-out single-quill, fight, ora bem, Ei, porquê que isto agora a câmara já não roda? Ok, ora bem, tackle, ele usa o Splash, não faz nada, e eu vou, tipo, vira uma vida que eu tirei ao Magikarp, olha para aquilo, isto é nojento, oh meu Deus, por amor a Deus, espera aí, será que o sent-out single-quill vai começar a afogar-se? Está na água? Não, não dá, uai caralho, já está no caralho mais velho, o que é que se passa, meu? Porquê que isto está, olha, está aqui um Goldinho também, e por amor de Deus, Magikarp morre, eu se calhar devia estar contra um já a nível 16, ou caralho, aquele que eu vi há bocadinho, mas se calhar a nível, pois é que eu acho que eles a nível 15 aprendem o tackle, portanto eles já me matavam, portanto, olha, boa ideia, malta, ainda bem que eu não fiz isso, boa ideia, e ganhei, recebi dois Clownfish, 74 XP, e evolui para nível 6 só, não foi, não foi, ok, mas ao menos temos dois Clownfish que eu acho que serve para editar a tua, a nossa voz no Skype, não é? Ah, fiz uma piada, malto, isso, agora vamos tentar derrotar outro Magikarp, este aqui, é pá, não sei, este é o Duck Jesus, nível de segurança, isto é muito forte para mim, mas eu queria derrotar num tipo já com mais nível do que estes, e gostava também de não estar de baixo de água, porque eu vou afogar, de certeza, este aqui, nível 16, ok, vamos lá, vamos lá, yeah, ok, agora vou afogar, ai não, ele fica a nadar sozinho, nice, ora bem, tackle, deixa eu ver, ah, pois, lá está, ele também tem o tackle, chete, vamos fugir, não, não é isto que eu quero fazer, quero fugir mesmo, ah, crap, não consigo fugir, ai, não, 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 please, ok, ele usou o Splash, talvez ele use só o Splash para sempre agora, mas, ixi, Jesus, estou mesmo tramado, olha, vou, vou, se calhar usar o, ah, vou usar o tackle, whatever, vou, tipo, ah, eu não tenho poções, quero, olha, ele já me matou, chete, e agora, tenho que encontrar por todo um Poké Center, e não consigo sair da jungle, porque a jungle é por todo lado, meu, opa, que, ai, manos, por amor de Deus, meu, a culpa é vossa, vocês não estão a deixar o like o suficiente, vou apanhar aquele colo também, porque, não é, claramente está a vir a noite, e eu estou tramado, mas está, primeiro esse cheat que eu vou usar neste, neste mapa, neste, nesta série, provavelmente vai ser o, meter de dia outra vez, que eu não quero estar de noite ainda, porque tenho medo, do escuro, tenho um bocado de medo, olha, podia fazer já o teste, agora que está a ficar de noite, ligava, metia aqui isto em easy, e, e testava já a ver se há monstros ou não, mas eu acho que não, eu acho que isto é mesmo só Pokémons, portanto, os monstros são os Pokémons, tipo aquele Golduck enorme, que vocês viram ali, não é, e eu também, eu também vi, não foram só vocês, malta, portanto, não pensem que, ah, LOL, é só o Led Strav, e que me consegues ver, não, não é assim que funciona, mesmo estúpido, malaquias, ou, o que sei, vocês lembram-se, malaquias, aquela pene, aquela pene, exato, aquela pila que eu fiz, super sign, foi, que bons tempos, que bons tempos, ora bem, isto é tipo uma super jungle, o que é fantástico, pronto, já tínhamos chegado a essa conclusão, estes Magic Capes, é, é, oh, Yanmas, estão contra um Venonat, não, estão duas Yanmas, uma contra a outra, e eu curti a bué, tipo, ter ataques de fogo, para derrotar estes gays, ei, olha, esta Yanma é nível 5, meu, ah, eu podia derrotá-la, meu, se não tivesse morto, não é, se não tivesse, ah, ok, peraí, isto aqui, wow, oh man, porque é que não há, olha, está ali um Golbat, não, o que é aquilo, peraí, o que é aquilo, o que é aquilo, ah, é um Venomotra, oh man, tipo, eu já estou a encontrar evoluções do caralho, e, oh man, porque não fiquei preso aqui agora, Jesus, ok, então vamos fazer o seguinte, eu já não consigo ver a ponta de um corno, vou transformar isto tudo em madeira, e se calhar, o que é que eu faço, como é que eu saio daqui, meu, eu não queria, ok, eu vou, vou, vou escavar, vou escavar, eu não quero estar a gastar blocos, se não perceber, portanto, vou só escavar para cima, e agora vocês, ah, pode, porque vai escavar para baixo, não é assim que funciona, ok, amigos, os pleonasmos não são assim que funcionam, está bom, pronto, ok, ora bem, como é que eu, achete, eu tenho que partir de cima, bã, vocês também não me ensinam, vocês não me ensinam a jogar Minecraft, como é que eu, como é que eu vou conseguir fazer uma série de Minecraft a vocês, por amor de Deus, quer dizer, se não há malta a ensinar-me, enfim, ora bem, como é que eu agora, eu só queria encontrar um Planes, assim, uma coisa em que eu realmente sei que pode haver Poké Centers, não é, porque eu, olha, não veram nada, lá veram nada, olha, assim, os meus Pokémons estão mortos, não é, e com os meus Pokémons eu quero dizer, o Venipad, que é isto, que é isto, ok, deve ser da 5ª geração, eu também, eu mal conheço os da 5ª geração, e já há 6ª e vai haver 7ª agora, eu estou tramado, eu vou ser daqueles treinadores de Pokémons super desatualizados, isto é uma tristeza, isto é uma tristeza, eu não estou a falar que a 7ª geração já existe aqui no Pixelmon, já agora, espera mesmo, no Pokémons em geral, e Jesus, esta jungle é enorme, meu, porque é que eu calhei numa super jungle do dragão, espera aí, estou a ver, estou a ver Planes, ok, fantástico, vamos lá então, está ali um Golbat, ou um Zubat, ou seja lá o que for, eu não sei, parece um, é pá, parece muito grande, portanto, se calhar é um Zubat enorme, ou um Golbat mesmo, ora, está ali um pouco a cacete, não, acho que sim, espera aí, eu estou a ver, caralho, num Brex, tipo, eu estou a ver ali uma, uma cena vermelha, parece um vermelha, portanto, vamos lá ver, e já vamos em 15 minutos de vídeo, portanto, amigos, eu vou parar daqui a nada, deixem-me só ver se aquilo é mesmo um Poké Center, pode ser um, pode ser um Cogumelo, não, é um Cogumelo, já, deve ser um Cogumelo, shit man, opa, enganaste-me o jogo, eu pensava que isto ia ser um Poké Center, olha um Cadabro, oh man, quem me dera, não é quem me dera, onde é que eu panco Poké Ball, as tu queira, já não sei, ok, calma, é nestas cenas, é nestas cenas, portanto, deixa-me, deixa-me, como é que eu, ok, peraí, será que eu tenho que ir lá com a mão mesmo? Ah, ok, pronto, Blue Apricorn para fazer, está aqui um Murkão, eu queria só sair daqui mesmo, eu quero mesmo ir para os Plains, que é para nós ao menos no próximo episódio, e começarmos num sítio bom, não é, porque claramente isto é uma porcaria, meu estúpido jogo, de pissa do caralho, de estúpido, e está, ok, uma Vila, olha que fantástico, é, isto realmente, estamos a ter uma sorte de caralho agora, claro que tivemos que sair da Jungle, a Jungle estraga tudo no Pixel Lone, num Skitty, ok, hum, isto aqui está, porque isto, será que é uma Pokémart? Será que há um Pokécenter aqui? É que eu prefiro um Pokécenter do que um Pokémart, mas pronto, mas isto é um Pokémart, olha que giro, ok, então, e o que é que eu posso fazer aqui, porque é que o meu rato não vira? Está aqui um Lee Tweak, pronto, então manos, welcome to our fine Pokémart, enjoy browsing our luxury range, Blue Apricorn, ah não, peraí, isto é para vender, e vai, o que é que eu posso, e posso comprar TMs, ok, isso é bom, isso é bom, mas, não me interessam nisso, ok, e tu, o que é que vendes? Pokéball, Great Ball, Potions, olha pronto, rivaios, não há? Não? Mas também não quero, também não quero gastar dinheiro nisto, caraca, ah ok, tipo, isto é aquelas, isto por acaso dá bem jeito, os Sodapops, e o caraca, acho que são mesmo muito bons, ou é os Lamanades, acho que é os Lamanades, os Sodapops também, mas pronto, ok, está aqui um Ratatá, está aqui o outro Lee Tweak, e isto aqui é uma Village completamente normal, não tem mais nada, o que é que se passa, o que é que vocês estão, vocês estão-se a passar, Manos, vocês, não, não é assim, pronto, olha, eu resolvo, está resolvido, vamos ver, está resolvido, já podem entrar aqui na boa, não há porta a impedir que vocês entrem, força amigos, ora bem, vamos ver o que é que há aqui dentro, na cena do Ferreiro, olha, é lá, é lá, já tem aqui, olha para isto, Pumbas, já estava, vou usar a minha espada de ferro, é, olha que fixe, matamos o nosso Pokémon, mas em termos de Minecraft Vanilla, estamos muito, então pá, como é que vai é isso, ok, porque é que eu entrei dentro de um velhote, por amor de Deus, eu sei que supostamente eu devia ter só 10 anos, mas eu tenho 21 já, portanto, eu parto da boca, caralho, o que é que tu dizes, My Pokémon is the most powerful, I don't have to spend on their Pokémon, blablabla, portanto, estes NPCs têm todos falas, mas, presumo que nenhum deles me dê coisas, mas vocês podem me dizer nos comments, claro, se algum deles dá coisas, de qualquer maneira, eu vou parar aqui agora, e vou continuar a explorar no próximo episódio, e mais para ali, eu não sei, se calhar eu devia ter um daqueles coisas de minimapa, que é para poder gravar as coordenadas desta cena, para poder voltar para aqui quando quiser, não é, mas é, eu estou só com aquele, eu estou com o launcher mesmo, estão a ver, eu não instalei isto, tipo, legitimamente, legitimamente não, instalei, não é, mas tipo, não instalei isto manualmente, percebem, portanto, ok, obrigado até por terem visto, não se esqueçam de deixar com o, peraí, está ali uma Pokédex? What? O que é aqui? Como é que eu, e? What? porque é que eu carrei no i, e isto abriu uma puta do Google Chrome, o que é isto, por amor de Deus, obrigado por terem visto, não se esqueçam de deixar com o like, se eu estou lá, e vejo-vos no próximo vídeo, tchau, tchau, bati com o dedo nos fones, se não se veem mal, por isso é que eu disse, ok, whatever.